Olha pessoal, eles arrancaram todos os pinheiros daqui que estavam lá, que eu vim e gravei para vocês na neve. Todos os pinheiros estavam lá, eles tiraram todos de lá e colocaram tudo aqui, replantaram aqui. E ficou bem legal porque ficou diferente. Eu gosto quando muda, o bom é que eles não mataram os pinheirinhos e eles replantaram. E eu acho que ficou bem bonito aqui, apesar que ainda não está pronto. Acredito que eles vão abrir uma rua ali, que eu acho que está meio óbvio. E aqui está assim. E olha, as plantinhas já estão bem verdinhas e está bem bonito. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou começar fazendo, já comecei fazendo o vlog para vocês. Vocês gostam que eu levo vocês para onde eu vou, quando eu vou dar minhas voltinhas. Então hoje, eu e o Bruno, o Bruno está aqui ó. E a gente resolveu dar uma voltinha. E como vocês viram aí, que eu mostrei para vocês os pinheirinhos. Eu acho que está bem bonito, está bem legal, está bem verdinho. Está gostoso, o sol está gostoso. Aí pessoal, está bem verdinho, o tempo está bem bonito. Estava uma chuva hoje de manhã, ontem choveu o dia inteiro. Então hoje abriu esse solão gostoso. Aqui as poças d'água. Mas é isso, a gente vai dar uma voltinha. A gente vai lá no Mixer e depois a gente vai passar no Carrefour. E eu acho que a gente vai passar no Walmart também. Mas eu quero levar vocês comigo. Então vamos lá para mais esse passeio. E vamos que vamos. Aqui pessoal, entramos no KFC. E a gente resolveu tomar um sorvetinho. Antes de ir lá para o Carrefour. E eu estou esperando o Bruno, porque ele está lá pedindo o sorvete. E depois eu vou tomar e a gente vai. Eu vou pedir o meu sorvete. Na verdade, eu já pedi o meu sorvete de chocolate. Que é um creminho branco com cobertura de chocolate. E só isso, eu vou esperar o Bruno. E vou tomar e a gente vai para lá. Para o Carrefour. O sorvete é esse aqui. Agora eu vou tomar e depois a gente vai lá para o Mixer primeiro. E depois a gente vai no Carrefour. Então meninas e meninos. Chegamos aqui no Mixer. E foi mais engraçado agora a gente ir no metrô. Eu estava com a cabeça baixa, mexendo no celular. Aí o homem que estava de frente, estava tentando tirar uma foto minha escondida. Só que eu fiquei sem graça e abaixei a cabeça, né? Só que aí o Bruno foi e falou para ele que não era para ele tirar. Eu fiquei com muita vergonha, sem graça. Mas não tinha problema tirar. Mas eu estava com vergonha. Mas acontece, acontece muito isso aqui na China. Chegamos aqui no Mixer. E olha, tem uma loja da Make Up For Ever aqui. Tem algumas lojinhas por aqui. Mas a gente só está dando uma voltinha mesmo. E depois a gente vai para o Carrefour. Então pessoal, cheguei aqui na H&M. Eu vou aproveitar o espelho da loja para mostrar o meu look para vocês. Eu vesti essa blusa aqui, que inclusive é daqui. E eu coloquei a bolsinha, né? Que é a mesma de sempre. E coloquei esse coletinho porque ainda está bem friozinho. Mas, ó, vou mostrar de novo porque desfocou, ó. E eu coloquei essa botinha. Agora eu vou dar uma olhadinha nas peças aqui. Olha aqui, pessoal, que gracinha do short. Mas o Bruno falou que parece pijaminha. Porque é curto. Ele não deixa a gente usar. Mas eu acho que eu não consigo usar também não. Porque eu também acho curto, sabe? Eu prefiro um pouquinho mais comprido. Mas é isso. Eu só estou olhando mesmo. Bom, pessoal, fomos na H&M. Mas não tinha nada que me agradasse lá. Também eu não fui para comprar. Eu fui só para olhar mesmo. Porque às vezes costuma ter umas promoções boas lá. E agora a gente vai dar uma passadinha ali no supermercado. Que é um supermercado importado. Eu quero ver se tem estévia lá. Estévia, para quem não sabe, é um adoçante. Que não tem calorias. E que é extraído de uma planta medicinal. Que serve como adoçante. Então eu vou ver se tem lá. E depois a gente vai no carrefour. Bom, pessoal. Pelo que eu estou vendo aqui. Só tem esse adoçante aqui. Mas esse aqui eu já tenho em casa. Eu não queria esse. Eu queria o estévia. Que é mais natural. E tem outros adoçantes. Por aqui. Mas o que eu queria mesmo era o estévia. Estou aqui olhando. Tem esse recheio de cocô aqui. Que eu costumo comprar em casa. Aqui está 61 renminbi. Eu costumo comprar pelo Taubal. Que costuma ser uns 30 renminbi. Que é bem mais barato do que aqui. Metade do preço. Esse aqui está arrancando o couro. De tão caro que está. E o que eu ia falar mais. Tem outras coisas aqui. Café também. Tem. O que mais? Tem alguns cafés solúveis aqui. Tem chocolate ali. Mas eu queria mesmo. Era o estévia. E pelo jeito não tem. Bom pessoal. Estamos aqui na área de importados do Carrefour. E é engraçado gente. Toda vez que a gente vem aqui. A gente já sabe de quase sorteado o que aqui tem. Mas toda vez a gente tem que ver tudo de novo. Para ver se chega alguma coisa nova. Mas nunca chega. Sempre tem as mesmas coisas. Agora. Vem cá. A gente. Aqui. Aqui tem de tudo. Tem pasta de amendoim. Que eu aprendi a gostar. Aqui na China. Tem cartanhas. Tem achocolatado. Tem tudo. Então a gente procura ver o que não tem lá no metro. Para levar. Sabe? Olha aqui pessoal. Olha o que é caro. O Brasil tá assim também ou não? Acho que no Brasil é um pouquinho mais barato, né? Para quem pensa que tudo aqui é barato? E o preço é muito caro. Bom pessoal. Estamos no metrô para voltar para casa. Eu não gravei muito no supermercado. Na verdade eu gravei quase nada, né? Porque tinha muita gente. E... E as pessoas acabam olhando. E teve uma mulher que chegou perto de mim. Ficou olhando demais. Eu fiquei muito sem graça. E parei de gravar. Então por isso eu não gravei. Mas chegando em casa eu vou mostrar um pouquinho das coisas que a gente comprou lá. Gente. Eu já filmei esse lugar aqui muitas vezes para vocês. Muitas e muitas vezes. Mas eu nunca vou cansar de filmar. Só porque... Olha para vocês que lindo. Olha para vocês verem que lindo que tá aqui. Olha... Olha as gramas, gente. Olha. Não tinha isso aqui semana passada não. Vocês tem noção? A gente passa aqui sempre, sempre, sempre. E não tinha esse verde todo. Não tinha essas árvores aqui. Agora o que que eles fizeram? Quando eles fizeram? Eu não sei. Mas ficou muito, muito lindo. Eu vou mostrar com a câmera frontal para vocês verem direitinho. Não tinha nada dessas plantinhas aí, ó. Pessoal, nós estamos aqui no Walmart. A gente achou algumas coisas em promoção. Então a gente resolveu comprar. Que é um jogo de copo. Na hora que chega lá em casa eu vou mostrar para vocês. E eu e o Bruno pegamos a conversar ali atrás. E tá papapá, papapá, papapá. E a mulher ficou impressionada. Parou e ficou... Eu fiquei super sem graça. Aí eu parei de conversar. E aí agora a gente vai comprar o resto das coisas. E depois eu mostro para vocês. Eu costumo comprar aos poucos. Mas como o linkás acabou tudo de uma vez. Eu resolvi comprar algumas coisas. A mais do que eu estou acostumada. Porque como a gente não tem carro. É um pouquinho mais complicado de levar para casa. Mas como o Bruno está comigo. Fica fácil. Bom pessoal. Acabei de chegar em casa. Eu e o Bruno. E aqui eu já comecei a fazer uma jantinha aqui. Uma verdurinha. Que é uma cenourinha. Com ervilha. E milho. Vou deixar cozinhando aqui. Cozinhando. E vou mostrar para vocês. Deixa eu acender essa luz. As comprinhas que a gente fez hoje. Que é para casa mesmo. De alimento. E a gente comprou o que dava para trazer. Tá? Então vou mostrar para vocês agora. Bom pessoal. A gente comprou de promoção. Esse jogo de copo aqui. Que foi R$ 9,90. É... Remimbi, né? Que é em torno mais ou menos. Vocês podem converter pela metade. Mais ou menos R$ 5,00. R$ 6,00. É mais ou menos isso. Aqui a gente comprou também esse... Esse milhozinho aqui, ó. Que eu vou tentar fazer como se fosse canjica. Não sei se vai funcionar. Mas eu vou tentar. Compramos aqui alguns pêssegos. Que esse tantinho aqui. Que é mais ou menos o Bruno já abriu aqui. Já rasgou a sacola. Tem seis pêssegos. Deu em torno de R$ 30,00. Remimbi. Compramos dois leite. Desnatado. Que cada um custa em torno de R$ 8,90. Remimbi. Compramos... É... Vagem. Não sei se vocês conhecem, né? Mas eu amo comer vagem. Então... Eu comprei aqui um punhadinho. Compramos... Três sabonetes. Comprei esse da Olay. Para me testar. Porque eu estou tendo alergias com alguns sabonetes. Então eu estou tendo que testar. Esses três... Os três juntos. Ficou em torno de R$ 16,00. Eu comprei esse azeite extra virgem. Que custou R$ 29,00. Eu comprei também esse arroz aqui. Que custou R$ 64,00. R$ 64,00 de 5 kg. Compramos esse óleo. Que custou R$ 29,00. Compramos essas duas coca. Que cada uma... Quanto custa cada uma coca, Bruno? R$ 4,80. R$ 4,80 cada uma. De um litro e meio. Compramos também... Esse... Esse alho. O alho eu não lembro quanto que foi que deu. E compramos esse meximelo aqui. Que o Bruno gosta. E comprou para ele. Então, essa foi minhas comprinhas. Não foi nada demais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu... No meu... Na minha verdurinha aqui. Que ela está cheirando até queimado já. Deixa eu colocar uma água para poder... Para poder cozinhar, né gente? Vou deixar cozinhando. Aí nós compramos também... Que eu não mostrei para vocês. Que a gente já guardou. Já estava um tempo fora da geladeira. Então, compramos miúdo. Tipo, coraçãozinho de galinha. Figo de galinha. Compramos... O que mais que nós compramos, Bruno? Camarão. Camarão também. Filé de peixe. Filé de peixe. E eu já guardei. Porque já estava um tempo fora da geladeira. E eu fico com medo de perder. Então, é isso. Por enquanto é isso. Eu vou fazer a minha janta aqui. E depois eu mostro para vocês o que foi que eu fiz. Ah, gente. Eu comprei também esses cogumelos aqui. Que foi 5 remimbi. Bom, pessoal. Agora eu estou fazendo aqui uma vagenzinha com cogumelo. E eu vou esperar cozinhar. Para depois eu fazer o figuinho com o meu marido. E eu vou fazer também aqui... Uma abóbora. Para mim. Para mim e para ele, né? Na verdade. Coloquei o meu milhinho aqui. Na água de molho. Vou deixar até amanhã. E amanhã eu vou colocar para cozinhar. Eu não sei o que vai virar. Mas depois eu conto para vocês o que deu. Agora eu estou fazendo aqui um figadozinho. Fígado não. Fígado de galinha, gente. Acho que o figado é diferente, né? Então eu estou fazendo um figadozinho. Eu temperei com alho e sal. E... A gente não gosta muito de cheiro verde, essas coisas. Então a gente não... Eu não coloco. Mas eu gosto de cebola, tá? Eu coloquei cebola, sal e alho. Aí o figuinho está cozinhando aqui. O arroz já está cozinhando ali. E daqui a pouquinho eu vou fazer a abóbora. Aí eu gosto de colocar, gente. Fazer a abóbora com alho e sal. E eu gosto de colocar espinafre. Que hoje eu vou colocar, tá? Olha, gente, que legal dessa panela. Ela é uma panela elétrica de cozinhar ovos. Eu vou cozinhar dois ovos aqui. Então eu vou tirar essa tampa aqui. E vou colocar a água aqui. Ela cozinha a vapor. Então eu tenho que colocar a água. Tem ali as medidas certinhas. Vou completar. Vou completar, ó, as medidas. E vou ligar na tomada. Depois disso, vou colocar aqui. Quanto tempo eu quero que cozinhe, né? Vou pôr aqui dez minutos, mais ou menos. Vou colocar a capinha. E vou colocar o ovo aqui dentro. Agora vai cozinhar sozinho. E na hora que acabar os dez minutos, ele para de cozinhar. Ele, como se diz, acabou o tempo, ela desliga. Agora eu tô cozinhando aqui a abóbora. Ó, e eu já lavei algumas folhinhas de espinafre. E eu vou jogando aqui, ó, pra cozinhar junto. E depois eu como abóbora com vagem e espinafre. E uma saladinha. E alguma proteína também. Janta pronta. Eu decidi não colocar figuinho no meu prato. Então eu coloquei atum com o ovinho. Então eu vou comer aqui, vagem, pepino, tomate, abóbora e alface. Então pessoal, esse foi meu dia. Espero que vocês tenham gostado de passar esse dia comigo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu joinha se você gostou desse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!